e pronto então estamos iniciando mais uma aula de projeto análise de algoritmos na aula de hoje a gente vai continuar falando de relação de recorrência né então nosso objetivo é basicamente resolver as relações de recorrência porque muitos algoritmos né eles são podem o número de passos que eles executam né a gente consegue expressar através de uma equação de recorrência e aí o nosso objetivo é resolver essas equações de recorrência justamente para resolver a relação de recorrência utilizando as condições iniciais justamente para a gente saber né a ordem de grandeza desse número número de passos que o que o algoritmo executa então na aula passada a gente já estava falando sobre relação de recorrência e a gente viu uma maneira de solucionar relação de recorrência é que através da solução de por equações características só que a gente não terminou né então a gente viu é esse método aí para a solução para relações de recorrência lineares homogêneas não sei se vocês lembram o que é homogêneo né ela é homogênea quando aquela funçãozinha é ela é identicamente nula certo então a gente viu né a gente transforma a equação de recorrência numa equação característica resolve essa equação característica e obtém as raízes dessa equação e a partir daí a gente sabe combinar né essas soluções essas soluções essas raízes a gente sabe obter soluções e combinar essas soluções fazendo uma combinação linear né de modo que a gente obtenha um uma solução né para a equação de recorrência é entretanto é a gente tem que tomar ter atenção né na verdade no caso das raízes serem distintas ou serem ou terem multiplicidade né diferente de um é quando a multiplicidade é diferente de um a gente tem uma gama maior de soluções né quando a multiplicidade é um a gente fala que se alfa é raiz alfa elevado a n também é raiz quando a gente tem multiplicidade maior do que um estritamente maior do que um então é chamamos aqui no caso de m né então a gente sabe que r elevado a n é solução n r elevado a n é solução até n elevado a n menos 1 r elevado a n também é solução ok observem quando a multiplicidade é 1 né esse cara aqui dá n elevado a 0 portanto vale também ok e aí novamente né a cara da solução vai ser uma combinação linear de todas essas soluções aí que vão aparecer para gente descobrir né os valores dessas constantes que estão aparecendo aí k1 k2 k3 a gente utiliza as condições iniciais e aí sim determina o valor dessas consequências constantes tá bom então um pequeno resuminho aí do que a gente viu na parte final da nossa aula é passada para a gente entrar no caso da das equações a de recorrência lineares não homogêneas ou seja o caso onde a gente tem aqui ó uma função ok mais uma vez o que que temos temos um rendalte aqui ó e aí nos atrapalhando então peraí que eu vou achar aqui essa vamos tirar o rendalte aqui ó E aí 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 Então agora a gente vai E aí 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 passada, a gente vai para o caso não homogêneo, que é quando a gente tem uma funçãozinha aqui que não é identicamente nula, ok? Tranquilo? O que a gente vai fazer para resolver nesse caso? A primeira coisa que a gente vai fazer é ignorar essa função aqui, fazê-la identicamente nula, ok? Daí a gente vai achar uma solução homogênea, beleza? Então a gente simplesmente vai ignorar esse Fn aqui e vai procurar uma solução homogênea para a equação de recorrência modificada, tranquilo? A gente ainda não vai utilizar as condições iniciais para calcular as constantes, tá? O cálculo das constantes, ele só vai acontecer no final de todo esse processo, ok? Essa solução a gente chama de solução homogênea. Depois disso a gente vai em busca de uma solução particular. Aí, como é que a gente vai atrás dessa solução particular? A gente vai voltar com a função Fn, ou seja, vai ter a equação de recorrência da forma original. Aí a gente vai olhar para a Fn e vai ver a natureza da Fn. A Fn é uma função do segundo grau. A Fn é uma função do primeiro grau. A Fn é uma constante. A Fn é uma função exponencial. Então a gente vai considerar essa função e vai observar a natureza dela. A solução particular que a gente vai determinar é um chute baseado na natureza dessa função. Tá? Beleza? Essa solução a gente chama de solução particular. E aí a solução final, né? A gente vai verificar se essa solução particular, ela de fato resolve, né? Se ela é de fato uma solução para a nossa equação de recorrência. A gente vai verificar, fazer as continhas. E depois, se ela satisfizer, né? A gente vai obter a solução geral. Que nada mais é do que a soma da solução particular com a solução homogênea. Beleza? Aí sim a gente entra com as condições de contorno, substitui para determinar o valor das constantes. Belezinha? Então aqui, ó, a gente começa com um exemplo. Tá? A primeira coisa, vamos analisar a equação, a relação de recorrência que a gente tem aí, né? Na verdade, essa equação de recorrência aqui, ela é linear. E aí Ela é linear? Sim, né? Ela é linear. Ela é escrita como uma constante, termo anterior, constante, termo anterior, constante, termo anterior. Beleza? E ela tem aqui, ó, uma funçãozinha. 3 elevado a n. Então, a gente pode dizer logo de cara que ela não é homogênea. Ok? Então, para a gente resolver utilizando as equações características, a gente vai ter que fazer a separação em dois casos. Tá? Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Na verdade, eu vou compartilhar aqui o meu... A minha mesa digitalizadora. Então, vejamos aqui. Deixa eu abrir. Limpar aqui. E vou voltar lá para a gente resolver essa daí junto. Estou meio perdida aqui no meu computador, como sempre. Uma janela. Vou compartilhar agora. Aqui. Eu vou copiar aqui. 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 Antes de ver vocês. Então, a gente está querendo resolver esse exemplo aí. Belezinha? Deixa eu ver agora vocês aqui, ó. Tranquilo. Bom, então, temos aí uma equação, né? Que é linear, mas não é homogênea. Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer um chute. Deixa eu só... Caçar aqui meu papelzinho. Não sei nem se eu fiz esse exemplo aqui no papel. Fiz. Show. Então, vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dividir em dois casos, né? O primeiro caso, a gente ignora... A gente vai determinar agora a solução homogênea. Ok? Então, para determinar a solução homogênea, o que a gente faz? A gente ignora, né? Esse cara aqui. Faz ele valer zero. Tranquilo? Então, a gente tem o seguinte. AN... Já vou passar tudo para o lado esquerdo. Menos 4AN menos 1 igual a zero. E aí, a gente vai... Opa! Está substituindo? Espera aí. Eu vi uma mensagem aqui, mas eu não consegui ler ela toda. Professora... A1 igual a 1. Então, A2 igual a 2? Não, não, né? Por que A2 igual a 2? 4 vezes 1 mais 3 elevado ao quadrado? Também não, né? 13, isso. Perfeito. AN mais 1? Por que AN mais 1? A2 igual a 2. AN menos 1, né? É o termo anterior. Para a gente saber o A2 aqui, utilizando essa equação, basta a gente substituir aqui, né? Então, o A2 é o quê? É 4A1 mais 3 elevado ao quadrado. Beleza? Como o A1 é 1, 9 mais 4 dá 13. Ok? Bom, então a gente vai resolver aqui a solução homogênea. Como é que a gente faz isso? A gente faz... A gente substitui, né? O AN por alfa elevado a N. Então, aqui a gente tem alfa elevado a N menos 1. Isso aí é igual a zero. Não, não, não. É o índice aqui, né? Ok? Está tudo subscrito. Então, aqui, para a gente determinar a equação característica, a gente vai dividir tudo por alfa elevado a N menos 1. Então, a gente vai obter o quê aqui? Alfa menos 4 é igual a zero. Tranquilo? E agora? Alfa é igual a 4. Então, essa é a nossa solução. Solução única, multiplicidade 1. Então, a gente sabe que a N, a gente tem uma solução dessa cara, né? 4 elevado a N. Isso é a solução. Beleza? Então, a nossa solução homogênea, que eu vou chamar de SH, ela é o quê? Uma constante vezes 4 elevado a N. Tranquilinho, gente. Beleza? Posso seguir? Agora, a gente vai passar para a solução particular. A solução particular, eu preciso analisar como é a minha função. A minha função é uma exponencial aí de base 3, ok? Então, eu vou chutar uma solução dessa maneira. Então, eu vou voltar aqui com o meu A N escrito... Opa, deixa eu já passar tudo para o lado de lá, que aí fica melhor. Menos 4 a N menos 1. Isso daí é igual a 3 elevado a N, ok? Então, eu vou chutar como solução particular uma função dessa mesma natureza, tá? Então, eu vou colocar aqui uma constante que multiplica 3 elevado a N, ok? Então, sempre que vocês virem uma função que é uma exponencial, vocês repitam a base e coloquem uma constante multiplicando. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir, né? Essa solução particular aqui que a gente chutou aqui, ó. E ver se lado esquerdo se combina com lado direito, ou seja, se é possível haver essa igualdade, ok? Belezinha? Então, agora, eu vou substituir, né? Se a minha solução particular tem essa cara, então, eu posso substituir o meu A N por essa solução. Então, vamos lá. K vezes 3 elevado a N. Estou substituindo o A N. Agora, eu vou substituir o A N menos 1, certo? Então, vamos lá. 4 vezes K vezes 3 elevado a N menos 1. Tranquilo? Tranquilo? Show. Isso daqui tem que ser igual a 3 elevado a N. O que a gente vai ver? Existe uma forma dessa igualdade aqui dar certo? Essa igualdade aqui, ela funciona? Tranquilo? Bom, para eu ver se ela funciona, observe o seguinte. Aqui eu tenho 3 elevado a N, né? Aqui eu também tenho 3 elevado a N, mas eu tenho 3 elevado a N menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 3 elevado a N em evidência. Tá? Aqui desse lado, 3 elevado a N. O que vai sobrar? Vai sobrar K menos 4K. E agora? Se eu coloquei o 3 elevado a N aqui, quem é que tem que aparecer multiplicando aqui para que o meu resultado seja 3 elevado a N menos 1? Entenderam a minha pergunta? Quem é que vai aparecer aqui multiplicando? Perfeito. 3 elevado a menos 1, ou 1 terço. Tranquilo? Todo mundo acompanhou? Tem como, gente? Tem como? Isso que a gente escreveu aqui, do lado esquerdo, ser igual a 3 elevado a N, como é que faz para isso que está aqui do lado esquerdo ser igual a 3 elevado a N? Quanto é que tem que valer essa coisa que está aqui entre parênteses? Perfeito. Isso daí tem que ser igual a 1. Ok? Então, vamos fazer essa continha aqui que está aqui entre parênteses. isso daqui é o quê? É K menos 4K sobre 3. Certo? Então, 3K menos 4K, isso daqui dá menos K sobre 3. E isso daqui tem que ser igual a 1, né? Para essa igualdade aqui valer. E quando é que isso daqui é igual a 1? Se, somente se, menos K K foi igual a 3. Perfeito? Ou seja, se, somente se, K foi igual a menos 3. Então, a gente conseguiu determinar um valor de K de modo que essa solução que a gente chutou aqui, ela satisfaça a nossa equação de recorrência. Então, quem é a nossa solução particular? é essa solução que a gente chutou substituindo K por menos 3. Ok? Menos 3, né? Nada mais é do que menos 1 vezes 3. Ok? E aí, a gente tem um 3 elevado a N ali. Então, a gente pode dizer que a gente tem essa solução aqui, né? Tranquilão? Belezinha? Show! E agora, gente? O que a gente tem que fazer? Estamos quase lá, né? Falta apenas combinar as soluções. Então, agora, como é que é a solução geral? A solução geral, o nosso A N nada mais é do que o quê? A solução homogênea mais a solução particular. Ou seja, o nosso A N é K1 vezes 4 elevado a N mais menos 3 elevado a N mais 1. ok? Belezinha? O que a gente faz agora? Agora, a gente precisa descobrir quem é o K1. E para descobrir quem é o K1, a gente usa a nossa condição inicial. Ok? A gente sabe que quando o N vale 1, a nossa solução vale 1, certo? O nosso termo da sequência lá é 1. Então, vamos substituir aqui, ó. 1 vai ser igual a K1 vezes 4 elevado a 1 menos 3 elevado ao quadrado. Tranquilo? Então, vamos lá. 4K1 vai ser igual a 1 mais 9. Está certa essa conta que eu fiz? Então, 4K1 é igual a 10. Então, K1 é igual a 10 quartos. Simplificando isso, 5 sobre 2. Belezinha? E voilá! Chegamos onde queríamos. AN Opa! AN é igual a Cadê? Me perdi aqui. 5 meios ou então, a gente até podia deixar 10 quartos, né? Que aí a gente deixava aqui em função de potência de 4 também. A gente também pode passar isso aqui para potência de 2 e ficar mais elegante do que ficar 5 meios vezes 4 elevado a N e tal. Então, eu vou deixar o 10 quartos aqui porque aí eu já elimino uma unidade ali do expoente. Vai ficar 10 vezes 4 elevado a N menos 1 menos 3 elevado a N mais 1. Belezinha? Fiz certinha a conta? Confiram aí? Vamos conferir se o A2 está batendo, né? O A2 tem que dar 13. Quanto é que dá isso daí? Está funcionando. Aqui vai dar 4 elevado a 1, né? E aqui 3 ao cubo. Deu bom, né? Show! Então, está lá. Poderiam também ter deixado em função de uma potência de 2 aqui. Tá? Tá? Entenderam, então, o passo a passo? Bom, é... Vou voltar aqui. Vocês estão vendo também a minha outra tela, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, isso aqui, basicamente, é a forma, né? De determinar uma solução particular, de dar um chute. Então, por exemplo, você observou que a sua Fn é um polinômio de grau S aqui que eu chamei, né? Então, você vai chutar como solução particular um polinômio também de grau S. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Se é uma exponencial, você vai chutar constante vezes exponencial de mesma base. Ok? Então, aí a gente tem um outro exemplo que é o exemplo do problema das ovais que a gente falou na aula passada. Então, a gente tem essa equação aqui e essa condição inicial A1 igual a 2 e a gente vai resolver. Ok? Como é que a gente faz isso? Primeira coisa a observar é saber se é homogênea ou não homogênea. Bom, é linear e a gente tem essa função aqui. Então, ela não é homogênea. Então, a gente vai separar a solução em duas. Solução homogênea e solução particular. Ok? Então, para a solução homogênea, a gente simplesmente ignora aqui a nossa função. Eu não estou vendo vocês. Então, peraí. Deixa eu voltar para cá para ver vocês. Então, a gente simplesmente ignora aqui, né, essa solução, essa função aqui que não é nula e faz com que ela seja nula. Então, a gente vai resolver uma equação dessa forma. Tranquilo? equação característica. A gente substitui o an por alfa elevado a n. Dividindo aqui tudo por alfa elevado a n menos 1, a gente tem alfa menos 1 igual a 0. Então, a gente tem alfa igual a 1. ok? Então, a gente sabe daqui que 1 elevado a n é solução. Mas 1 elevado a qualquer coisa dá sempre o quê? Dá sempre 1, né? 1 elevado a qualquer coisa dá sempre 1. Então, como é que é a nossa solução homogênea? Nada mais do que uma constante. Ok? Porque k1 vezes 1 elevado a n é k1. Tranquilo? Vamos deixá-la guardadinha aqui que no final a gente vai tentar descobrir quem é essa constante. Agora, a gente vai partir para a solução particular. Eu não escrevi aqui de rosa. Solução particular. Então, para a nossa solução particular a gente volta a nossa funçãozinha para a jogada. Vou multiplicar aqui, tá bom? Fazer a distributiva. Então, vai ficar 2n menos 2. Que tipo de função é essa, queridos? Não. é um polinômio, é uma função afim, né? É uma função do primeiro grau. Ok? É um polinômio de grau 1. Tudo bem? Então, o que a gente vai tentar chutar como solução particular para esse cara aqui? a gente vai tentar chutar como solução particular um polinômio de grau 1. Como é que a gente escreve um polinômio de grau 1? Eu vou colocar aqui as letras maiúsculas para não confundir esse A com esse A aqui, tá bom? Então, um polinômio de grau 1 a gente pode escrever A N mais B. Ok? Então, eu vou chutar uma solução com essa cara. Só que não é simplesmente chutar, né? A gente precisa verificar se essa solução satisfaz de fato essa equação aqui. E para fazer essa verificação, a gente tem que substituir, né? O meu A N, que é o que eu estou tentando solucionar, por essa solução que a gente chutou. Então, bora lá? Vou substituir o A N aqui por esse A N mais B. Então, vamos lá. A N mais B é A vezes N, tá bom? Aqui não é subscrito, não. A N mais B esse é o A N menos. Abusem dos parênteses, tá, meus queridos? Para vocês não errarem nos sinais, depois vai vir professora, foi só um sinal, tá bom? Então, abusem dos parênteses. Vamos lá, agora eu vou substituir o A N menos 1. O que vai acontecer aqui com essa nossa variável aqui? Vai ser o que? A que multiplica quem? N menos 1 mais B. Tranquilo? E isso aqui tem que ser igual a 2N menos 2. Então, vamos desenvolver aqui para ver se é possível fazer essa igualdade valer? Bora? Estamos acompanhando? Está tudo certo até agora? Agora, tudo certinho? Ok. Vou fazer aqui a distributiva, tá? Então, aqui a gente vai ter A N mais B menos, vamos ter cuidado aqui com esse sinal, hein? Ó, A vezes N, então vai aparecer um A N aqui. Não esquece que a gente tem esse sinal de menos aqui, hein? A vezes menos 1 vai dar menos A, só que quando eu trabalhar aqui com esse sinal, vai dar o quê? mais A e esse mais do B aqui também vai mudar, certo? Beleza? E isso daqui eu tenho que ver se é possível chegar nessa igualdade aqui. Bom, vamos trabalhar aqui, ó. Esse A N vai embora com esse A N. esse B vai embora com esse B. O que que sobrou? A gente só sobrou uma constante aqui, né? A. E observa aqui do lado direito, como é que a gente faz igualdade de polinômios, né? A gente pega, por exemplo, eu pego o cara de grau 1 e igualo os coeficientes, certo? Mas observa que aqui do lado direito só tem o constante. Eu não tenho nada de grau 1. Então, todo mundo concorda que essa igualdade é impossível? Não tenho ninguém aqui do meu lado esquerdo acompanhando o N para eu fazer valer 2. Beleza? Então, essa igualdade aqui é um absurdo. Ela não acontece. Tranquilo? abortamos a missão. E agora? Você tinha falado, né? Que a gente pegava, olhava lá e chutava um polinômio com o mesmo grau. Não deu certo. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente sobe o grau. Então, vamos chutar? Vou até colocar de outra cor. uma outra solução. Será que um verde? Vamos lá. Então, vou chutar uma nova solução particular. Se eu estava com grau 1, eu vou chutar grau 2. Belezinha? tranquilo? Todo mundo entendeu por que que não rola essa solução de grau 1? Essa solução particular de grau 1? Preciso saber se vocês entenderam isso. Sim? Não dá para igualar os polinômios. Beleza? Esse polinômio do lado esquerdo só tem constante. Esse polinômio do lado direito tem grau 1. Não rola. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Vai verificar se esse novo chute vai dar bom. Então, vamos substituir aqui. Está ficando cada vez maior, né? Chatíssimo. Mas bora lá. Cuidado com os sinais. Substituir o AN por essa solução que eu acabei de chutar. Ok? Menos. Vou abrir aquele parênteses enorme. Por quê? Para não errar o sinal. Então, vamos lá. A. Só que agora eu estou substituindo o AN menos 1. Então, o que vai aparecer aqui no N? vai aparecer N menos 1. Tranquilo? E isso daqui a gente vai ver se consegue fazer valer 2N menos 2. Vamos desenvolver? AN2 mais BN mais C menos. Vou continuar aqui com o meu parênteses, tá? Porque tem um quadrado aqui. Então, eu quero tomar bastante cuidado com isso. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ok? vou fazer a distributiva aqui. BN menos B. E para completar a gente tem um mais C aqui na parada. Vamos ver o que vai dar aqui desse lado. Que cara vai ter esse polinômio aqui? AN2 mais BN mais C. Já vou fazer a distributiva aqui passando para fora, tá bom? Então, vai aparecer um menos AN2 com a glória do Senhor Jesus Cristo. Por que que eu digo isso? Que observem aqui, ó. Eu vou cancelar, né? Esse AN2 com esse menos AN2. Se eu não cancelasse, ia dar problema de novo, porque eu ia ter um termo aqui quadrático e do outro lado eu não teria termo quadrático. Beleza? Então, graças a Deus apareceu esse menos AN2 aqui. Vamos lá, vamos continuar. A vezes menos 2N então vai ficar menos 2AN saindo aqui vai ficar mais 2AN A vezes 1 vai dar A então vai sair com menos A. Atenção, vamos mudar o sinal do B aqui também, né? Então vai sair menos BN mais B e o sinal do C. Tranquilão? Conferi aqui os sinais porque eu não sou boba nem nada. Então vamos eliminar aqui o que dá para eliminar. Esse AN2 vai sair com esse AN2. Dá para eliminar mais alguma coisa? Ó, o C também vai embora, né? Ok? Foi-se embora o C. BN. O BN também sai? BN foi embora, valeu. E agora a gente vê os termos aí semelhantes, certo? então a gente tem o que que ficou? Ficou 2AN menos A mais B. É isso, né? 2AN menos A mais B. Maravilha, né? Por quê? Porque aqui do outro lado a gente também tem um polinômio de grau 1. Certo? Então, ó, quem está acompanhando aqui o N é o 2A. Então, isso daqui vai ser igual a 2N menos 2 se somente se o quê? 2A Opa, apertei aqui o botão, foi mal. 2A for igual a 2A em evidência não entendi muito bem. Eu já estou igualando, né? Tiago, ó, eu já estou pegando aqui o que acompanha o N e estou igualando aqui, ó, com o que acompanha o N. Então, o coeficiente do N de um lado tem que ser igual ao coeficiente do outro, certo? Então, 2A tem que ser igual a 2, certo? Isso implica que o A isso se somente se o A for igual a 1. ok? E o que mais tem que acontecer? Menos A mais B tem que ser igual a menos 2, certo? Só que o A a gente já sabe que é 1. Então, isso se somente se menos 1 mais B foi igual a menos 2. Isso se somente se o B foi igual a menos 2. O 1 vai passar para lá, vai ficar mais 1, então menos 1. Então, funciona, né? Essa solução particular, ela funciona. Observa que o C foi eliminado no meio do processo. Então, você poderia assumir teoricamente qualquer valor. Eu vou colocar o que elimina o C da jogada, o 0, tá? Então, a solução particular, ela pode ser escrita de que forma? O A vale 1, então vai ficar N ao quadrado mais BN, né? Mas o B foi mal, já vou tirar aqui esse tracinho, mais o B vale menos 1, então vai ficar menos N. Show? Belezinha? Então, essa é a nossa solução particular. Estamos quase acabando, só mais um tiquinho de paciência comigo. O que a gente faz agora? A gente faz agora a nossa solução geral, que nada mais é do que a soma dessas duas. Então, a gente tem K1 mais, vou colocar esse parênteses aqui porque é um mais antes, tá? N ao quadrado menos N. Como é que a gente descobre quem é o K1? Substituindo aqui a nossa condição inicial. A gente sabe que quando N vale 1, a gente tem um valor de 2. Então, 2 é igual a K1 mais 1 ao quadrado menos 1. Isso aqui dá zero. Então, o nosso K1 vale 2. 2. Portanto, como é que é a cara da nossa solução? 2 mais N ao quadrado menos N. Show? Se vocês quiserem, podem colocar aqui em evidência o N e a gente finaliza. Aquela dica que eu sempre dou para vocês, substitui mais um carinho aqui e vê se está batendo, porque às vezes a gente erra uma conta, um sinal, tá? Então, vê se o próximo termo está batendo, se os próximos dois termos estão batendo, para ter uma segurança maior aí na sua solução. Ok? Belezinha? Bom, nenhum pronunciamento, vou parar aqui o compartilhamento da minha mesa digitalizadora. Então, vamos seguir. Com isso a gente acaba, tá? O método e a gente vai passar para um outro exemplo de uma expressão, né? Que é uma relação de recorrência para um algoritmo que também utiliza o método de divisão e conquista. Assim como da Torre de Hanoi, que a gente falou, né? Que a gente divide o nosso problema em problemas menores, uma unidade menor por vez. Então, a gente vai dar outro exemplo aqui de multiplicação de inteiros. E a gente vai, eu vou apresentar para vocês o Teorema Mestre, que dado um tipo, um problema que se comporte de uma determinada maneira, cuja equação de recorrência se comporte de uma determinada maneira, a gente consegue resolver diretamente utilizando o Teorema Mestre. Então, a gente consegue saber a ordem, né? Da complexidade lá, utilizando diretamente o Teorema Mestre. Tá bom? Então, eu só vou dar uma pausa de dois minutinhos aí para eu pegar uma água e já volto. e já volto. Obrigado. Obrigado. Voltei. Bom, beleza? Então, olha só. Qual seria a complexidade do cálculo de uma multiplicação de dois números inteiros grandes? Então, aqui, na verdade, a gente está contando o número de multiplicações dígito a dígito que a gente vai ter. Então, por exemplo, como é que é o algoritmo que a gente aprendeu lá na escola primária? Não sei nem se fala mais assim, né? Acho que é fundamental. Não sei. Como é que a gente efetua essa multiplicação aí? A gente pega esse dígito aqui, multiplica o 3 pelo 7, o 3 pelo 5, o 3 pelo 2, né? Beleza? Em seguida, a gente passa para esse outro dígito aqui, certo? O 2. E vai multiplicar novamente. 7, 5, 2. Ok? Ok? Beleza? Em seguida, a gente pega esse terceiro aqui, né? E multiplica novamente pelos 3 de cima. E em seguida, a gente efetua a soma. Certo? Então, esse é o algoritmo que a gente aprendeu lá na nossa infância. Qual seria a complexidade desse algoritmo aí? Ou seja, quantas multiplicações por pares de dígitos a gente fez aí? Vocês conseguem enxergar? Cada linhazinha dessa daqui, né? É, digamos, um valor parcial, né? Da multiplicação do quê? De um dígito aqui por todos os outros aqui de cima. Certo? Ok? Então, imaginando que eu tenho N dígitos e N dígitos. Dois números de N dígitos. Ok? Quantas multiplicações aí a gente está fazendo? Cada produto aqui parcial é uma multiplicação... É resultado de quantas multiplicações? Eu pego esse cara e multiplico um, um parzinho, né? Outro parzinho e outro parzinho. Certo? Certo. Nesse caso aí são três, né, Aline? Mas e aí? Se a gente tem N dígitos e N dígitos? Cada linhazinha dessa vai ser um produto de... Vão ser N produtos. Todo mundo concorda com isso? Vai ser o resultado desse cara aqui pelo primeiro, desse cara pelo segundo, desse cara tananã, 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 até o enésimo. Certo? Então, a gente efetua N multiplicações aí, certo? Ok? Ok? Estão me acompanhando? Quantas multiplicações aqui a gente está efetuando aqui? Esse cara, ele vai multiplicar os N dígitos que estão aqui em cima. Então, a gente efetua N multiplicações. Certo? Ok? Só que quantos são os caras que a gente vai multiplicar? Ou seja, quantas linhas vão aparecer aqui? N. Beleza? Show? Então, a gente está fazendo N multiplicações N vezes. E depois a gente soma, né? A nossa conquista aí, digamos, é essa soma aqui no final. Somar, cada soma é constante, né? Então, daria N também. O que ganha aí? N vezes N ou N? Se a gente está pensando em complexidade assintótica, né? Ordem de complexidade. A complexidade desse algoritmo que a gente viu lá na nossa infância é a ordem de... N. 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 É a ordem de N. Só está faltando uma palavrinha aí, gente. Vamos lá, me ajuda. Show. Beleza? Ordem de N2. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Para cada dígito que a gente tem aqui, a gente vai efetuar N operações de multiplicação, certo? Só que a gente tem N dígitos. Depois a gente conquista aí o nosso objetivo fazendo soma, né? Mas a soma aqui vai ser... A gente vai percorrer aqui, vai dar O de N. Então, a gente tem ordem de N2 aí como complexidade desse algoritmo aí da nossa infância. Ok? Será que a gente consegue fazer melhor do que isso? Será que tem como a gente modificar aí o nosso algoritmo para a gente melhorar essa complexidade? Bom, é isso que a gente vai ver. Então, a gente vai utilizar novamente a técnica de divisão e conquista, né? E a gente vai observar o seguinte, que dá para a gente escrever esses números de maneira diferente. O que vai melhorar aí a nossa complexidade, tá? Então, ó, observem o seguinte. O nosso sistema numérico, né? Ele é posicional. O que isso significa? Significa que a posição onde a gente põe o algarismo dá o valor dele, né? Se eu ponho o número 1 na casa das unidades, ele representa 1 na unidade. Mas se eu ponho o número 0 na unidade e o número 1 na dezena, aí a gente já tem o 10, né? Beleza? Então, o nosso sistema é posicional. Você, todo mundo concorda que dá para a gente escrever o 251? Creio que seja 251, que isso não seja um 7, né? Mas também não importa. O 251 dá para a gente escrever assim, 25 vezes 10 mais 1. Todo mundo concorda com isso? Não. Sim ou não? Sim. Beleza? Então, basicamente, é essa a ideia que a gente vai utilizar. A gente vai reescrever os nossos números usando essas potências de 10, ó. 123 é 12 vezes 10 mais 3. Ok? Então, qualquer número de N distos, a gente pode escrever dessa maneira aqui, ó. X vezes 10 elevado a M mais Y. Ou, sabe que aqui eu estou fazendo com a potência de 10? Mas isso também vale se a gente tiver com um número binário. Ok? Só que aí vai entrar a potência de 2. Ok? Belezinha? Então, qualquer número a gente pode escrever assim. E essa vai ser a ideia que a gente vai utilizar. Porque o que é esse cálculo aqui de 10 elevado a N? Nada mais do que um... Chifitar, né? Chifitar a nossa vírgula. Então, isso não é um grande problema para a gente. O que a gente quer contar aí é o número de multiplicações que vão aparecer. Então, a gente pega aqui a primeira metade do número. Vai ser o X. E o Y é a segunda metade do número. Ok? Então, a gente vai reescrever o nosso número tipo metade, metade. Nem sempre vai dar metade certa por causa da quantidade de dígitos que a gente tem. Beleza? Tranquilo? Então, o nosso M ali é piso de N sobre 2. Bom, aí olha o que acontece quando a gente pega e multiplica dois números. N1 vezes N2. Então, eu vou ter 1X1 vezes 10 elevado a M mais Y1, que é a reescrita do N1, que é a reescrita do N2. Ok? Aplicando aqui a distributiva nessa coisa, na verdade, fazendo as multiplicações de aqui, vai acontecer o quê? É X1 vezes X2 vezes 10 elevado a 2M. Todo mundo entendeu o 10 elevado a 2M? É 10 elevado a M vezes 10 elevado a M. A gente repete a base, soma os expoentes. Certo? Então, 10 elevado a 2M mais Y2 vezes o X1 e o Y1 vezes o X2. Também vezes o 10 elevado a M. Coloquei o 10 elevado a M aqui para fora. E para finalizar, o Y1 vezes o Y2. Então, multiplicamos, fizemos ali todas as multiplicações possíveis. Todo mundo acompanhando? Sim? Ok. E aí, olha o que apareceu. Apareceu ali. A gente já falou, né? Potência de 10 é só andar com a vírgula. Então, a gente não se preocupa com isso. Mas olha o que apareceu. Apareceu X1 vezes X2. Apareceu X1 vezes Y2. Y1 vezes X2. E Y1 vezes Y2. Então, parece que eu troquei a multiplicação de dois números pela multiplicação por quatro multiplicações. Parece vantagem nisso? Alguém consegue enxergar alguma vantagem nisso? Acompanharam a minha pergunta? A gente trocou um N1 vezes N2 por quatro multiplicações. X1 vezes X2. X1 vezes Y2. Y1 vezes X2. E Y1 vezes Y2. Alguém consegue enxergar alguma vantagem em trocar? Vamos fazer essa troca? Perfeito. A gente diminuiu, não o tamanho de N1 e N2, mas esses números aqui que estão envolvidos nas multiplicações, eles têm metade do tamanho. Beleza? De N1 e N2. Então, é aí que a gente ganha. Ok? Só que as quatro multiplicações que a gente vai fazer são entre números bem menores. Eles têm metade do tamanho. Então, agora o que a gente vai pensar é como é que a gente pode determinar a complexidade de pior caso desse exemplo que a gente está fazendo. Certo? Bom, o que a gente fez? A gente dividiu o nosso problema em quantos novos problemas menores? A gente tinha uma multiplicação de dois números, né? E agora a gente passou a ter quatro multiplicações de números menores. Qual é o tamanho desses números? N sobre 2, né? Ali. Mais ou menos, N sobre 2. Então, a gente passa de um problema a ter quatro subproblemas de tamanho menor. Ok? Então, a gente vai escrever uma relação de recorrência que vai expressar esse método aí de dividir e conquistar o que a gente está fazendo. Ok? Vamos voltar aqui. A gente vai executar esse subprobleminha aqui, esse subprobleminha aqui, esse subprobleminha aqui, esse subprobleminha aqui. E a nossa conquista é depois quando a gente faz a soma, certo? Desses carinhas. Então, como é que a gente pode escrever? Bom, vamos usar aquela mesma técnica lá que a gente usou lá na Torre de Hanói, né? Eu vou chamar de TN, o número de multiplicações de dígitos, né? Quando a gente opera números com N dígitos, tá? Então, TN para N dígitos, o número de operações de multiplicação que a gente faz. Ok? Bom, eu vou fazer quatro, né? Eu subdividi em quatro probleminhas. E as multiplicações em cada subprobleminha desse, agora, tem quantos dígitos que a gente vai operar? Metade do que a gente tinha anteriormente, certo? As adições em tempo linear, né? Cada adição. Então, voilá. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem... TN sobre 2. O que significa TN sobre 2? É o número de multiplicações que a gente faz entre números, né? Que tem N sobre 2 dígitos. Não é exatamente a nossa proposta? Todo mundo concorda que essa é a nossa proposta? Eu não sei quantas multiplicações eu vou fazer ali, mas eu estou expressando dessa maneira. Eu sei que se TN é o número de multiplicações que eu faço entre números, né? Com N dígitos, TN sobre 2 é o número de multiplicações que eu faço entre números com N sobre 2 dígitos. Ok? Peraí, gente. Só um minutinho. Só um minuto. Obrigada. 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 Voltei. Então, todo mundo concorda que a gente subdividiu em quatro probleminhas de saber quantas multiplicações a gente faz quando a gente está lidando com números com N sobre dois dígitos. Tranquilo? Belezinha? E a nossa conquista é aqui, né? Depois, quando a gente faz as somas. Ok? Beleza? Cada sominha aí em tempo linear. Cada soma em tempo constante, a gente tem tempo linear para soma. Ok? Todo mundo entendeu? Como a gente escreveu essa equação? Bom, então, temos essa equação aí de recorrência. O que eu vou apresentar para vocês agora é o teorema que, quando vocês virem esse tipo aí de equação de recorrência, vocês já vão poder utilizar diretamente o teorema mestre para dizer que um algoritmo que pode ser expresso, cujo número de passos pode ser expresso dessa maneira, tem complexidade tal. O teorema já vai dizer isso para vocês. Tá? Então, a gente está utilizando a técnica de divisão conquista e a gente tem um padrão aí na equação de recorrência. Qual é esse padrão? A gente tem um problema de tamanho N e a gente divide esse problema de tamanho N em A subproblemas. De que tamanho? N sobre B. No nosso caso, a gente tinha uma multiplicação de dois números com N dígitos. A gente dividiu em quatro subproblemas onde as multiplicações envolviam números com a metade do tamanho anterior. Então, N sobre 2. Certo? Então, o nosso A era 4 e o nosso B era 2. Ok? Então, sempre... Ah, e falta aqui a parte da conquista, né? E aí, quando a gente combina a solução, a gente consegue combinar essa solução escrevendo aqui, né? Em função, um polinômio, né? N elevado a alguma constante D maior ou igual a zero. Então, a gente sempre pode utilizar... A gente sempre pode escrever, né? Expressar o tempo de execução do algoritmo dessa forma. A vezes T teto de N sobre B mais ordem de ND que é a parte da conquista. Ok? Então, aqui a gente divide e aqui a gente conquista. Tranquilão? Beleza? Então, sempre que vocês conseguirem escrever esse tipo de equação, vocês vão poder utilizar o Teorema Mestre que vai dar a fórmula fechada, né? Para esse tipo de relação de recorrência. Bom, nós não vamos demonstrar o Teorema Mestre, mas aqui tem uma ideia do que está acontecendo, né? Do processo. Então, observe o seguinte. A gente tem um problema aqui de tamanho N. Aí, a gente subdivide esse problema em A problemas. Ok? Cada novo problema tem tamanho N sobre B. Ok? Belezinha? Tudo bem? Então, eu peguei o meu problemão dividi em quatro subproblemas de tamanho N sobre B. Qual vai ser a próxima etapa? Qual vão ser os tamanhos dos meus problemas? N sobre B ao quadrado. Eu estou dividindo por B novamente. Isso vai acontecendo até que a gente tem tamanho 1. No pior caso. Certo? Os nossos problemas têm tamanho 1. Ok? Beleza? Então, essa profundidade aqui, ó. Ela tem log de N na base B. Tranquilo? A gente fez um cálculo parecidíssimo com esse na aula passada. Lembram disso? Quando a gente falou lá da busca binária? Lembram quando a gente falou da complexidade de pior caso da busca binária? A gente sempre divide a nossa lista lá, né? Por dois. Então, todo novo subproblema tem tamanho da metade do anterior. Lembram disso? Aí a gente foi descendo até o pior caso. Certo? Só que aqui a gente está pegando um tamanho genérico, né? A gente está sempre dividindo por B. Ok? Bom, então a profundidade é log de N na base B. Porque a gente está dividindo por B. E a largura aqui? Ou seja, quantos subprobleminhas a gente vai ter que resolver nesse pior caso, né? De tamanho 1. Então, é só a gente pensar, né? A gente tinha A ramificações aqui. E cada ramificação, aí a gente tem a nossa altura aqui, né? A nossa profundidade. Então, isso daqui vai dar A elevada log de N na base B. Belezinha? Tranquilo? E aí, aqui tem uma continha muito, muito, muito legalzinha que dá para a gente fazer onde a gente consegue enxergar que A elevada log de N na base B é igual a N elevada log de A na base B. Não sei vocês, mas eu olhando diretamente para isso, eu não consigo enxergar rapidamente essa igualdade aí. Vocês conseguem enxergar rapidamente essa igualdade? Talvez alguém que seja muito fera aí nessas coisas de log nas propriedades. conseguem? Porque isso aqui é tranquilo, né? De enxergar. Agora, essa igualdade aqui, né? Observa que o N estava aqui no log no expoente e o N passou o A estava aqui, né? Como base do expoente e a gente troca aqui, né? Faz essa inversão aí do A com o N. Então, sim, não. A gente consegue fazer essa continha. Deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso tempo. Acho que vai dar tempo. Essa continha ela é um truquezinho muito bonitinho que se baseia na propriedade da potência mesmo quando a gente está trabalhando com log, né? A gente tem log de alguma coisa de, sei lá, de x elevado a b a gente pode passar esse b para frente multiplicando, né? Então, é baseado nisso daí que a gente faz essa continha que a gente consegue efetuar essa continha aí. Ninguém me respondeu se enxerga ou não. Então, eu vou fazer a continha de todo jeito. Beleza? Tudo bem? Então, vamos passar aqui. Ah, eu acho que eu não estou compartilhando. Deixa eu voltar aqui para compartilhar com vocês. Então, aqui. Vamos lá. a gente quer a... Opa! Já estou escrevendo errado. Deixa eu escrever o a mais para baixo. a elevado a log de n na base b é igual a n elevado a log de a na base b. Ok? Então, a gente vai começar com esse cara aqui. a elevado a log de n na base b. O que a gente vai fazer? A gente vai usar esse truquezinho aqui. b elevado a log dessa coisa aí. a elevado a log de n na base b. Todo mundo concorda que a gente pode fazer isso? Beleza? Que essa coisa aqui vai dar 1. Então, a gente não alterou o que a gente tinha. Mas o que que a gente fez? A gente fez aparecer uma potência ali utilizando log. Ok? Então, aqui a gente tem um log na base b que é o que a gente quer, né? E aqui a gente tem um expoente. Quando a gente tem esse expoente, pela regra da potência, a gente pode tacar ele aqui para frente. Então, a gente vai ter b elevado a log de n na base b vezes o log de a na base b. Todo mundo concorda que a ordem dessa multiplicação aqui pouco importa? Quando a gente está aqui nesse expoente? então, eu posso escrever log de a na base b vezes log de n na base b. Olha que conta esperta! Bom, mas então eu posso voltar de novo a fazer a potência aqui nesse cara. b elevado a log de n na base b elevado a log de a na base b. Belezinha? Só que isso aqui, como a gente fez aqui em cima, isso é igual a n elevado a log de a na base b. Belezinha? log é uma coisa incrível, essas propriedades de log elas são encantadoras. Você consegue fazer coisas que a gente até desconfia. Beleza? Então, aqui, a gente pegou, reescreveu isso aqui utilizando b elevado a log dessa coisa aqui. Isso é equivalente, certo? Por que que a gente faz isso? Eu preciso que apareça a base b aqui na história, certo? Eu preciso, na verdade, que apareça um log de a na base b. Então, é por causa disso que a gente escreve dessa maneira. Aí, a gente tem essa potência aqui, a gente joga essa potência aqui, multiplicando, é um produto aqui nos expoentes, a gente pode comutando, fica claro que esse cara aqui pode voltar como o expoente desse e aí a gente tem de novo b elevado a log de n na base b. Então, isso fica n log do expoente que é a na base b, que era justamente o que a gente queria demonstrar. Bom, isso daqui é importante, na verdade, a continha é só para vocês não aceitarem a parada como verdade sem ver de onde saiu, mas isso aqui vai ser importante? Cada um com o seu 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 Mas eu acho, gente, foi mal, desculpa aí, acho mesmo, acho incrível. Bom, então, por que que isso vai ser importante, né? Na hora da gente ver aqui o Teorema mestre? Então, a gente tem uma equação de recorrência desse tipo, tá? De novo, de onde veio isso? A gente pega o nosso problemão de tamanho N, subdivide em A subproblemas de tamanho N sobre B e a nossa conquista é um polinômio, pode ser expressa, né? Por um polinômio N elevado a D, onde D é uma constante maior do que zero, né? Então, a gente consegue resolver, determinar a fórmula fechada utilizando o Teorema Mestre. Beleza? Então, toda vez, por que que eu tava falando, né, que era importante transformar o log de A na base B? Porque aparece aqui justamente no Teorema Mestre, tá? Então, o seu algoritmo vai ter complexidade ordem de N elevado a D toda vez que o D, esse expoentezinho aqui, ó, for maior, ganhar, né, do log de A na base B. Porque, lembra, olha o que que a gente tinha aqui, ó. Aqui a gente tem N elevado a log de A na base B. Então, quando o seu D ganhar desse expoente, né, que a gente tem lá da largura, log de A na base B, então a sua complexidade vai ser da ordem de N elevado a D. Quando ele empatar com o log de A na base B, vai ser N elevado a D vezes o log de N. E quando ele, o D, né, quando ele for menor, ou seja, quando ele perder, aí a gente vai ter a largura lá. N elevado a log de A na base B. Belezinha? Eu acho que assim, decorar esse teorema fica mais leve. Porque a gente sabe montar, ou pelo menos deveria saber, montar esse esqueminha aqui, né? A gente acabou de ver essa igualdade. Então, pô, vamos pensar. Quando o D ganhar, a complexidade vai ser da ordem de N elevado a D. Quando empatar, N, D, log N. E quando ele perder, vai ser a largura lá que a gente tem. N elevado a log de A na base B. Tranquilo? É direto. Escreveu a equação de recorrência, viu que dá para escrever daquele jeito, né? O problema que dá para solucionar divisão e conquista. E vai aparecer a subdivisão por B, né? Dos probleminhas lá e a conquista no tempo N elevado a D. Aplica o Teorema Mestre. Ele já vai te dar direto o resultado. Belezinha? Ok? O que é importante para fazer, né? Para aplicar o Teorema Mestre? É uma pequena noção de log, né? Ok? Então, dá uma estudadinha na função logarita. Tem uma plotada. Não entendi essa pergunta, Matheus. Ah, sim, sim. É só para você saber mais ou menos, né? Em geral, não vou solicitar nada. Só para você ter noção, né? Se é maior, se é menor. Para você saber em qual caso ali que vai bater. Tá bom? Então, aí tem que ter uma noçãozinha de log. Tranquilo? Bom, aí, ó. A gente, lá, né? No nosso lance das multiplicações, a gente trocou, né? Uma multiplicação de dois números por quatro, né? Só que aí, um cara muito excepcional chamado Gauss percebeu que ao invés de quatro multiplicações de tamanho N sobre 2, de N sobre 2 dígitos, né? A gente pode fazer com três multiplicações. Então, ó. A gente tinha isso, né? As quatro multiplicações aparecendo aí desses caras, né? Que tem N sobre 2 dígitos. só que aí ele percebeu que essa coisa aqui do meio, ó, nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. X1 mais Y1 vezes X2 mais Y2 subtraindo porque a gente não quer X1, X2, Y1, Y2. então a gente vai trocar essas duas por uma multiplicação e aí a gente passa a ter três multiplicações. Quando a gente pensa, né, em complexidade assintótica da função, isso não faz uma grande diferença, mas quando a gente está lidando com recursividade, isso é importante sim e é por causa disso que a gente consegue então aqui o que a gente vai ter na nossa relação de recorrência. Ao invés de quatro, a gente tem três subproblemas de tamanho, né, com N sobre 2 dígitos e aplicando o teorema mestre, quem é o nosso A, quem é o nosso B, né, o A é o 3, o B é o 2 e aplicando o teorema mestre, a gente chega que esse algoritmo de Gauss, ele tem complexidade ordem de N elevado a 1.59, ok? Que é melhor, né, do que o ordem de N2 que a gente tinha anteriormente lá do nosso algoritmo. Ok? Belezinha? Obviamente, tem que ter uma calculadora, né, para calcular exatamente esse carinha aqui. tá? Mas é essa a ideia. Olhou para a equação de recorrência, ela é desse tipo, ou pegou o problema, opa, sei dividir isso em subproblemas. E esses subproblemas, né, são uma divisão, a gente divide o tamanho por uma determinada constante. Eu consigo combinar as soluções dessa maneira, N elevado a D. Então, eu posso aplicar diretamente o teorema mestre. Tá bom? Então, era isso, foi isso que eu planejei para a aula de hoje. Deu o tempo bom, certinho, ainda tem 10 minutinhos aí para a próxima aula. Eu deixei para vocês, eu vou parar aqui de gravar, eu deixei para vocês, deixa eu parar aqui, já nunca sei como é que eu paro de gravar essa coisa. interromper. Eu deixei... Eu deixei...